Eu vou contar uma história que aconteceu quando eu era moleque ainda Todo dia eu viajava nesse barco pra trabalhar na cidade Esse aí, ó, era o dono dele, o dente de ouro Mas só chamavam ele de pajé Antes de amanhecer, a gente saía lá do vilarejo e atravessava o rio Mas naquele dia, um amigo do meu avô veio muito doente A mulher dele tinha trazido até a santinha padroeira da comunidade pra ver se salvava ele Só sei que o pessoal tava com medo Sempre quando o barco chegava, aparecia carregador de tudo com telado Eles vinha que nem um bando de doido pra pegar uma carga E a primeira carga do dia era o seu José Mas acho que ele tinha batido as botas Tava duro, nem se mexia Marrapá, quem disse que alguém foi com ele no carro? Só a mulher dele e olhe lá Cruz credo Tá pensando que eu tô dormindo, né? Eu tô só fingindo Mas depois eu conto isso Primeiro, vem a história da canoa Pois é Depois que o pessoal saía O índio ficava atrás do barco só linchando os dentes de ouro Aí eu aproveitava essa hora pra sair de fininho Pra não pagar a passagem, né? Mas nesse dia Quando tava pra sair, chegou um homem Pra fazer uma canoa que eu vou vender pro senhor Oi, já vou Já vou aí, chá E pera aí que eu tô chegando aí O que o moço banco tá mandando ali? Opa, já trouxe essa canoa que eu precisinho comprar Que eu tô precisando Por que o moço banco quer vender canoa? Eu tô precisando vender Porque eu tô com um filho doente Mas eu tenho outra canoa lá E pera aí Deixa eu ir ver se tem dinheiro no cofre Oh, curumis Levanta, já encostamos, então não vai desembarcar Eu resolvi Vou dar 150 dinheiro na canoa E amarra a canoa lá na polpa do barco Aqui tá o dinheiro Ah, obrigado Poxa, ele só esqueceu de me cobrar Porque tava comprando uma canoa do homem Depois desse dia Ele ficou desconfiado E só deixava eu viajar depois de pagar Aí eu tinha que ver E vender todo dia pelo menos uns 10 picolé Pra pagar a passagem E o meu almoço E o meu almoço Nesse dia Eu tava olhando meus amigos brincar Quando apareceu um garoto da cidade Poxa, que era maluco, bicho, viu? Pois é, ele faz cada coisa Ele é meu amigo É, ele rodou, doido Poxa, você tá todo teu amigo? A maioria eu conheço Mas nem todo mundo aqui é meu colega Macu Olha só que eu faço Olha, pulo bacana, né? Pô, legal O cara pulou que nem uma Beyblade O que é isso? Um peão, tipo um peão Só que muito mais moderno Beyblade? Não, não Beyblade Beyblade? Olha, esse é tão aqui, ó Deixa eu ver Não, não mexe Me dá Eu também não ia roubar Só queria ver como é que era o brinquedo Nem quebrar Eu não falei que te ia roubar? Nossa, parece até um peão mesmo, olha Ei, Pacu, vem brincar com a gente Espera aí que eu já tô indo, tá? Então é nome Pacu mesmo? Não, é eu, Frasio Pacu é só o apelido Tu acha da onde? Onde é que tu mora? Eu moro lá Lá no outro lado do rio Só venho pra cá pra ajudar minha família Eu venho pro colé Tu não quer um colé? Deixa eu brincar Se tu deixar eu brincar Eu te dou um Tem um monte de sabor aqui Tem cupuaçu, abacate, maracujá Não, não Minha mãe disse que não era pra comer essas coisas da rua Não sei como é que era Ah, já que tu não quer Tá bom Eu vou tomar pânico com meus amigos agora Tu não quer vir com a gente? Não, melhor não De repente eu acabo me machucando E outro chegar em casa molhado não vai dar certo Ah, então Tchau Bora brincar Brincar de meio A entre o tempo e o destino Um caso antigo Um elo Um par O que pode acontecer, menino Se o tempo não passar Pula, 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 pula Pande budinha Feito essas águas que subindo Forçaram a gente a se mudar O que pode acontecer, meu lindo Se o tempo não passar Se o tempo não passar O tempo ali me deu, amigo E esse amor que não me sai E douro os cantos de trigo E os cabelos de meu pai Faz reventar paixões Depois se nega as criações E assim mantendo A vida Que acontecerá Aos corações Se o tempo não passar Pô, eu mal tinha ganho um amigo novo E roubaram o tênis dele Enquanto a gente banhava Ei, pô, cadê o meu tênis? Ih, sei lá Sumiu Sumiu o quê, rapá? Aqueles dois amiguinhos de pilantra lá Que roubaram Meio me matar, bicho Mas eu não tive culpa Então, pra não perder meu novo amigo Eu tive uma ideia Poxa Se eu pudesse te ajudar Na cidade Se a gente vender um peixe grande lá na feira Dá pra comprar um tênis igual aquele Eu chamei ele pra ver o preço dos peixes Aí eu pensei Como é que a gente ia pescar? Aí eu lembrei da canoa Que o índio comprou de manhã Olha aí quem tá chegando aí Olha aí quem tá chegando aí Convida a corrida aí pra jogar Ei, pajé Vamos nessa aí Vamos jogar uma aqui Quanto é a parada aí? Dez pau Se eu vou de vinte Mas eu vou de quanto você quiser então Então vamos nessa aí Então vamos fazer o seguinte Dinheiro casado no bolso Você tem dinheiro aí no bolso? Aqui no... Quer conchando a gente, Gabu? Sem enrolação, sem nada Dinheiro no bolso, dinheiro no bolso Dinheiro por causa da polícia aí, meu Só vou se for de vinte Aí a gente pegou a canoa escondido Enquanto o índio tava jogando o baralho Joga aí, joga aí Olha, custa muito, meu Tem que ver as cartas porque muito banco pode roubar Só nela, só nela, meu irmão Tá aqui, ó Só nela, só nela Tá aqui, ó Eu vou botar aqui pra te ver aqui Vamos balhar novamente Vamos pra outra ali Então vamos, vamos nessa aí Então a gente ficou lá no meio do rio Ficamos esperando, esperando Eu até que consegui pegar um peixe Mas não sei se dava pra comprar um tênis igual aquele, não Como tava muito quente Eu até dei picolé pro meu amigo Bora, meu irmão Jogue logo Qual preguiça Ah, só nela, meu irmão Ai, ai, ai Papai, só nela Só nela mesmo Tá aí, olha aí Tá aqui, ó O banco tá aí, ó Bando, meu irmão Tá aí, olha aí Tá aí a parada, acerto aqui Tá aqui Se não tem dinheiro, sai do jogo Se não tem dinheiro, sai do jogo Eu não gostei do teu proceder Tu fechou o jogo de da hora Não tem nos olhar Não, o direito O moço banco tá querendo não Tá roubando Eu já bati Eu já bati o jogo Eu quero receber o dinheiro Se não tem dinheiro, meu irmão Se não tem, sai do jogo Não joga o baralho assim, não Não, vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai, vai, vai Te manda, vai buscar logo Será que esse índio tem dinheiro mesmo, senhor? Seu Teodurico me falaram Diz que ele guarda dinheiro numa lata Mas que eu saiba não em lata, senhor Índio guarda dinheiro é no Coyote, senhor Mas seja lá o que for Quero que ele vá lá pra gente alisar ele Pode alisar que nós tão precisando de dinheiro E tão maté o barco dele Como tava ficando tátil A gente teve que voltar E foi aí que começou a confusão Pô, Curumicha Eu deixo o canoa meu E vai embora aí Que ele leva a minha canoa Eu só fui pescar com ela Fui pescar com ela rapidinho só Fica o quê? Que aí não tem peixe nenhum Você quer ir arrumar a canoa meu Sai, sai, sai Sai da minha canoa Sai da canoa, meu Linha, onde que eu fico Será pecado Diz que foi daqui Diz que foi Não, minha Coyote Por favor Não Não O senhor fez isso E agora O senhor que vai pagar a canja pra mim? Eu vou te pagar nada Não vou pagar porcaria nenhuma E sai do canoa meu Antes que eu voltar Como é que eu vou trabalhar? Como eu vou receber o meu dinheiro? Quem voltar aí Todos os moleques Sem vergonha Assim na canoa Eu vou voltar aí Eu meto em coro O que aconteceu, Paché? Tu quebrou o seu pôr do pirralho, rapaz? Eu comprei o cano Se manacedo ali Com peixe E guardei a lixa Curumicha chega Pega Dizendo que vai pescar E aí não tem peixe E eu vou o canoa lindo Curumicha ladão Moço banco Ladão Estou conseguindo trazer nosso dinheiro? É O dinheiro eu trouxe Então é o seguinte Então vamos continuar no jogo É, agora eu vi A gente quer não resolver o problema do meu tênis Vem aquele lindo de pilantra E quebra teu isopor Eu sem tênis Tu sem isopor Poxa Agora eu vou levar Uma esculhambação da minha mãe Lá em casa É agora O que restou Só foi esse peixinho aqui Eu acho que o meu amigo Nunca comeu nada da rua Porque deu uma dor de barriga nele Um jeito aí no parco do Pajé Vai logo onde que ele seja Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto